Mas antes, olha só, um homem foi preso ontem, suspeito de estuprar, presta atenção, suspeito de estuprar os quatro enteados. As vítimas são todas menores de idade. É um cabra nojento, safado, sem vergonha. Os crimes ocorreram na cidade de Lagoa de Dentro, gerando grande repercussão e revolta na população também. Só que esse sujeito foi encontrado aqui na capital, onde estava escondido, como explica agora o delegado, doutor Silvio Rabelo. A Polícia Civil instaurou um inquérito, nós conseguimos coletar as provas testemunhais, encaminhamos uma das vítimas ao IML, onde foi constatado o estupro, a conjunção carnal e ficou consolidado nos autos os atos libidinosos. Então, representamos pela prisão dele, ele se evadiu do local, montamos uma operação, montamos uma ação policial em João Pessoa, onde nossas equipes localizou o endereço dele. Com isso, ele será recolhido a uma unidade policial na capital paraibana, ficará à disposição do judiciário e, com isso, nós demos uma resposta rápida à mãe, aos familiares e amigos dessa família, que teve, através desses crimes, sua situação abalada emocionalmente. Parabéns, parabéns ao doutor Silvio Rabelo, os policiais envolvidos nessa ação descobriram o paradeiro desse cara, descobriram onde ele estava escondido, com um mandado de prisão, foi lá e colocou esse cara onde ele tem que estar, atrás das grades. A suspeito, Bill, de estuprar quatro enteados. Seu Ceboso. Ceboso, cabra nojento.